Se é verdade que tu vai embora Eu não vou implorar com paixão Se pretendes partir, vá agora Eu aceito a cruel decisão Mas reflita o momento, querida Porque o mundo é cheio de praga Todo mal que se faz nesta vida Aqui mesmo um dia se paga Se tu queres ficar por piedade Eu recuso os carinhos teus Ficarei amargando a saudade Mas prefiro ouvir seu adeus Se tu queres ficar ao meu lado Por desejo de amor e paixão Terá sempre um lugar reservado No cantinho do meu coração Se tu queres ficar por piedade Eu recuso os carinhos teus Ficarei amargando a saudade Mas prefiro ouvir seu adeus Se tu queres ficar ao meu lado Por desejo de amor e paixão Terá sempre um lugar reservado No cantinho do meu coração No cantinho do meu coração Música